Notícias do Campo, oferecimento Casa do Agricultor, fazendo verde da sua região. Com boas atitudes, esforço e também suor, Meu Jesus, eu só te peço que me livre do pior, que me ajude a seguir, pois tenho fé que vou conseguir, mas nunca me deixe só, que eu nunca humilhe ninguém prejudicando alguém, para poder me sentir melhor. Olá, muito bom dia com toda a beleza e poesia do nosso cordel, que a gente começa mais uma edição do Notícias do Campo. E confira agora os destaques do programa de hoje. Economia criativa ajuda no desenvolvimento de água preta no agreste do Estado. Em quatro dias de evento, os visitantes curtem passeio, gastronomia e artesanato durante o dia. À noite, um festival musical movimenta a festa que é realizada há nove anos. Refins Rural avança no Senado. Saiba quais são os direitos do agricultor. Oi, Everson. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos direitos rurais. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. E no quadro técnicas e manejos, a importância da vacinação em equinos. Os principais que nós recomendamos são a contra-raiva, que é extremamente importante, e uma vacina que é multivalente, que ela vem com quatro tipos de doenças, de imunizantes contra quatro doenças, que são o tétano, a encefalomielite, a rinopneumunite e a influenza. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer estar na sua companhia, começando bem a semana, juntinhos. Tô chegando pra tomar aquele café e aquele pãozinho assado. E aí, já tá prontinho? Minhame, cuscuz, amacaxeira, uma carne de sol, uma charquezinha. Tô com fome, viu? Tô começando a semana faminto. E aí, vamos embora começar o programa bem junto? Vamos lá. Olha só, você pode participar mandando a sua crítica, a sua sugestão para o nosso e-mail pgmnoticiasocampo.com É sempre muito importante a gente trocar uma ideia com você, acatar a sua sugestão, que é a gente, na sua cidade. Manda aí uma curiosidade legal, algo que a gente possa abordar aqui no programa com a nossa temática de agricultura, de pecuária, de turismo rural. Manda pra gente, que já já a gente chega por aí. A gente mostrou aqui no programa, algumas vezes, como a economia criativa, principalmente por conta da usina de artes que fica lá em Água Preta, tem mudado a história moderna da cidade, que fica a 130 quilômetros do Recife. A gente voltou lá para mostrar como a agricultura, associada exatamente à economia criativa, tem ajudado a desenvolver o município. O silêncio das noites aqui na vila da usina Santa Teresinha, interior pernambucano, está sendo quebrado desde o último dia 7 deste mês até hoje. O Festival Arte na usina é realizado uma vez ao ano e vem com muita música, alegria e descontração. Nossa equipe chegou cedo, antes da abertura do festival, e flagrou a passagem de som dos artistas Almério e Martins. É um festival que cuida das pessoas, culturalmente, educa, tira as pessoas da ignorância, com arte, com amor, pensando no ecossistema do lugar. Então, assim, é um festival grandioso e é muito bom estar aqui fazendo esse festival. Já participei algumas vezes e eu sempre fico muito feliz em poder vir para cá, porque eu sei da importância que é esse festival, eu sei a importância que tem para a comunidade, enfim, para essa região. É um festival muito democrático, né, com atrações incríveis. Eu venho aqui como artista e venho aqui também como público e adoro. E agora estar aqui do lado de Almério apresentando esse show, nesse lugar, nesse festival, é muito bonito. Que a gente possa se reconhecer... Além da alegria, o evento contribui para o aquecimento da economia local. Este restaurante estava desativado há quase 30 anos e ganhou vida impulsionado pelo festival. É muito gratificante fazer parte da usina de arte e receber o convite de abrir o hotel novamente com a bodega de Alemão. Já trabalhamos há mais de dois anos com a bodega, que servimos almoço, petiscos e bebidas. E é o terceiro ano que estamos trabalhando com a usina de arte, num evento, usina de arte, né, que é o melhor evento da região. E reabrimos o hotel aqui, que fica localizado na usina Santa Terezinha. Uma boa comida não pode faltar, assim como um lugar para acomodação. A usina de arte, ela hoje, ela recebe as pessoas, assim, com um acolhimento muito bom. Então a minha pousada fica aqui no centro da vila, onde acontece o evento, é praticamente um camarote. Então a gente tem aqui um espaço rural, que é uma pousada na temática rural, mas que tem todo o conforto de um hotel. A gente aqui tem os quartos com ar-condicionado, frigobar, internet, smart TV, fica bem no centro da vila. Então a gente faz todo esse acolhimento. Há cerca de nove anos, o Festival Arte na Usina movimenta a economia da Vila Santa Terezinha, distrito de Água Preta. Em quatro dias de evento, cerca de 10 mil pessoas apreciam a arte em forma de artesanato e também musical. O evento é aberto ao público em geral de forma gratuita e é mais um atrativo de um lugar que desperta a nossa atenção por tanta beleza. A Vila de Casas Coloridas chama a atenção de quem visita a Usina Santa Terezinha. Uma equipe de pessoas que reside na localidade mantém a ressignificação do que antes era uma grande produtora de açúcar e álcool. Agora é conhecida por usina de arte. Não é à toa que impressões culturais são vistas em cada parte da pequena vila, onde residem cerca de 6 mil pessoas. A proposta dos idealizadores está sendo cumprida há anos e a cada dia a vila e seus habitantes ganham novos significados. Que a gente não espere do amor, o que nos faz pequenos. Por isso que eu desejo pra você a lua em livre, a língua em venos. Que a gente possa se reconhecer num dia lindo, num dia ameno. Por isso que eu desejo pra você a lua em livre, a língua em venos. Muito obrigado, Jonas. Agora a gente vai a um rápido intervalo, confira a previsão do tempo para as regiões do Estado e olha só o que vem logo depois. O seguro rural é um mecanismo importantíssimo para a defesa do produtor rural. E a gente já está de volta aqui, é muito rápido. É só o tempo de colocar mais um pouquinho de café para continuar o programa, trazendo muita coisa legal para você. E essa semana passou em mais uma etapa no Senado Federal o programa de refinanciamento tributário, o Refis Rural. Pois é, é um programa importante porque ele vai repactuar algumas dívidas do agricultor que está devendo ao governo federal, tributos. Essa dívida pode começar a ser paga até dezembro de 2025. Existem várias questões envolvidas, como o tempo em que esse agricultor vai poder fazer esse refinanciamento e também o corte de multas e juros. A gente conversou com um especialista para entender um pouco mais sobre os direitos do agricultor sobre o Refis Rural. A Comissão de Agricultura aprovou um projeto de lei estendendo o prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural até 31 de dezembro de 2025. Os Refis Rurais oferecem até 100% de desconto nas multas e juros, podendo ser parcelado em até 176 meses, de acordo com a receita do contribuente. A prorrogação das dívidas rurais é importantíssimo o produtor ter isso em mente de que ele tem direito. Atendidos os pressupostos legais, onde ele não consiga entregar, cumprir a sua obrigação, ou qualquer uma daquelas situações como a impossibilidade de venda de um determinado produto, vamos supor. A gente trabalha com a questão da pecuária e o nosso rebanho seja cometido pela vaca louca. Você não pode vender aqui e dali. Você deu causa àquilo? Não, você não deu. A gripe aviária, você deu causa à gripe aviária? Não, você não deu. Então são elementos externos, agentes biológicos, que comprometeu toda a sua produção. Então, esses são exemplos onde você pode acionar a prorrogação da dívida rural. O direito de propriedade rural abrange a posse legal de terras para atividades agrícolas ou pecuárias, definindo o direito do proprietário sobre a terra. Por mais que você esteja devendo a determinada instituição financeira, pública ou privada, de toda forma, se a sua propriedade for considerada como pequena propriedade rural, ela é empenhorável. Mas, para isso, você precisa ter um profissional que te represente judicialmente. Isso é o papel do advogado de defesa, que vai te representar junto ao poder judiciário, vai comprovar que a sua propriedade atende os requisitos legais e, como tal, você não pode pagar a tua dívida com propriedade, mas sim com produção. Então, isso é um grande diferencial e daí a importância do profissional do direito agrário. O direito rural trata das normas legais relacionadas à agricultura, agropecuária e atividades no meio rural, abrangendo questões como contratos agrários, posse e uso de terra, crédito rural e políticas agrícolas, visando regulamentar as relações jurídicas no contexto rural. Muito obrigado, Giovana. São esclarecimentos importantes trazidos pelo advogado, que mostram quais são os principais direitos e o que o agricultor tem que fazer para ter direito ao refinanciamento a partir do refis rural. E agora é aquela hora em que você fica sabendo como é que está o preço do tomate, da cebola, será que as hortaliças estão mais caras do que na semana passada? E os equipamentos utilizados no campo é o nosso quadro Mercado Agrícola, com Alexandre Cisnei. Everson Arroba do Boi segue em alta, sendo comercializada por R$ 245. O abacaxi pérola segue estável, sendo ofertado por R$ 350 o centro. O melão japonês teve alta e segue sendo vendido por R$ 2,50 o quilo. Já o alface crespo segue sem variações, sendo comercializado por R$ 0,80 a unidade. Preços estáveis também para a batata doce, que vem sendo comercializada por R$ 40 a saca com 20 quilos. Agora chegou a vez dos maquinários. O lugar das melhores ofertas é na Casa do Agricultor. Visite a nossa loja. Everson. Muito obrigado, Alexandre. Daqui a pouco você volta com a nossa agenda. A gente mostra sempre aqui no programa a importância da vacinação em bovinos, em bubalinos, principalmente nas campanhas contra febre afetosa e outras doenças. Mas você sabia também que é importante manter a vacinação em dia dos equinos? Esse é o destaque do nosso quadro Técnicas e Manejos. No quadro Técnicas e Manejos de hoje, iremos falar sobre manejo sanitário com a veterinária Fernanda Caju. Qual a importância da vacinação para esses equinos? É de extrema importância porque ela evita várias doenças que são extremamente caras quando os animais apresentam. O tratamento é extremamente caro e tem risco de morte, inclusive, para esses animais, se eles não forem vacinados. E quais são as principais vacinas? As principais que nós recomendamos são a contra-raiva, que é extremamente importante, e uma vacina que é multivalente, que ela vem com quatro tipos de doenças imunizantes contra quatro doenças, que são o tétano, a encefalomielite, a rinopneumunite e a influenza. E qual o tempo médio de vacinação? A primo vacinação tem que ser realizada a partir dos três meses de vida do potro. Então, o potro nasceu, a gente espera três meses e vacina esse animal, faz três doses com intervalo de quatro semanas entre elas. A raiva, a mesma coisa. Com três meses, a gente vacina esse potro e repete com 30 dias apenas uma dose de reforço. Se o cavalo nunca foi vacinado e ele já é adulto, como esse que está aqui atrás de mim, aí a gente tem que fazer a primeira dose e repetir com 30 dias outra dose de reforço. E qual a importância da vermifugação? Para vacinar, eu preciso ter um cavalo que esteja bem de saúde e que esteja vermifugado de maneira correta. Então, a vermifugação, a depender do vermífugo, ela pode ser realizada a cada três meses ou a cada quatro meses. Eu digo a depender do vermífugo porque existem vermífugos no mercado que dão um espaço de quatro meses entre uma aplicação e outra. Então, é importante a mãe estar vermifugada no momento do parto e a partir dos 30 dias a gente vermifuga o potro. Qual o detalhe aqui? Hoje nós temos fitas de pesagem que é importantíssimo que o proprietário ou o gerente ou o tratador pesem esse animal para que ele seja vermifugado na dose certa para ele. Essas foram as dicas do quadro técnicas e manejos de hoje. Obrigado, Giovana. Vamos ao rápido intervalo comercial. Você fica com a previsão do tempo para as regiões do Estado e olha só o que vem logo depois. Nesta parcela são produzidos cerca de 600 quilos de orgânicos por mês. E há quem diga que os orgânicos são sem beleza e sem peso. Mas aqui no assentamento Honda, os orgânicos possuem beleza, peso e preço. Tudo que o homem do campo precisa em um só lugar Com um atendimento todo especial Casado, agricultor, não existe outra igual Levanto cedo, fui do bem da terra De sol a sol, em meio à plantação Tocando a vida com tranquilidade E ao meu lado, Casa do Agricultor Casa do Agricultor Fazendo o verde da sua região E a gente está de volta, como eu sempre digo Aqui é VaptVupt, bem rapidinho É só o tempo de esquentar um pouquinho o cuscuz Para continuar o programa deste domingo Uma notícia importante para você que atua na agricultura O agronegócio, a agricultura, a pecuária Seguem impulsionando o PIB do Brasil Saiu essa semana dados do IBGE Que apontam o crescimento médio de 8,8% do PIB No terceiro trimestre do ano Em relação ao terceiro trimestre de 2022 A alta no valor adicionado a preços básicos Foi de 2,1% Enquanto os impostos sobre produtos líquidos e subsídios Cresceram 1,2% A expansão da agropecuária foi impulsionada Segundo o IBGE Pelo desempenho de produtos com safras relevantes No terceiro trimestre Como, por exemplo, o milho, a cana-de-açúcar O algodão, herbáceos e o café Houve também a contribuição positiva ainda da pecuária Parabéns para você que é agricultor E que está na lida aí, todos os dias, nessa batalha Muito obrigado, de verdade Você é parte importante do nosso crescimento econômico Como a gente sempre ressalta aqui no programa E aí, já está pronto para o que vai fazer hoje Durante a semana, como é que está a tua programação? Confira agora na nossa agenda com Alexandre Cidney Everson se encerra hoje no município de Água Preto Festival de Cultura Arte na Usina Teatro, oficinas e muita música durante os quatro dias de evento Hoje se apresentam, entre outros, DJ Pepe Jordão e Geraldinho Lins Dias 16 e 17 acontece a comemoração dos 62 anos do município de Salgadinho Na festa, muita música boa para animar a cidade Se apresentam David Luan e Zé Cantor Dia 17, o município de Floresta realiza a 65ª Missa do Vaqueiro Para animar a festa se apresentam, entre outras atrações, Vitor Fernandes e Mano Walter E para encerrar a agenda da semana, dia 14 em Garanhuns, o IPA realiza a 8ª Feira de Trocas de Semente Crioulas do Agreste Meridional de Pernambuco Na programação, atrações culturais, filmes e premiações Everson Obrigado Alexandre Nossa equipe foi até o assentamento Honda Que fica no município de Pombos, no Agreste do Estado Para conhecer um trabalho que eles realizam há quase duas décadas É a produção de alimentos orgânicos São alimentos sem a adição de agrotóxicos Ou seja, mais saudáveis E ao contrário do que se pensa Muitos deles são vendidos até mais baratos do que os alimentos convencionais O assentamento Honda completou 22 anos de história São 1.256 hectares 512 somente de Mata Atlântica O desejo pela reeducação alimentar Impulsionou o João Francisco Mais conhecido como João de Honda A cultivar os alimentos orgânicos Essa produção de orgânicos Desde que a gente saiu de uma condição de morador De engenho Para assentar da reforma agrária E aí a gente ia conduzir o nosso próprio negócio E a gente ia procurar A partir daí Se virar como pudesse E aí eu fui procurando trabalhar o orgânico Por uma questão de saúde E compromisso também com o meio ambiente Nas propriedades onde são cultivados os alimentos orgânicos Em todas as etapas de produção São utilizadas técnicas que respeitam o meio ambiente Buscando diversificar E integrar a produção de espécies vegetais Em relação à questão dos cuidados Sabemos com certeza Devido ao não uso de agrotóxico Os nossos produtos orgânicos Ele requer um cuidado maior Principalmente em questão da aguação Da adubação Tudo tem que ter um limite Porque a aguação em si Principalmente quando está em um período de chuva Precisamos ter o cuidado para conservar Porque acabamos perdendo toda a produção Devido ao alagamento Já no período de seca Que é o verão Precisamos também ter o cuidado De estar em constância de aguação Porém também com um cuidado Para não passar do limite da aguação Porque também vai acabar a prejudicar a erva E tem algum orgânico mais difícil de se trabalhar Do que o outro? Ou todos são muito fáceis de trabalhar? Não, existe todo um cuidado Assim como as raízes Elas requerem também um seu cuidado Eu acredito que as folhagens Elas requerem um cuidado bem maior Eles são mais delicados Justamente por se tratar de folhagem E não tem uma raiz muito profunda Então a gente requer esse cuidado bem maior Com as folhagens Comparado às raízes Com o tipo Comparado o coentro com a macaxeira O cuidado com o coentro é bem maior Nesta parcela são produzidos Cerca de 600 quilos de orgânicos por mês E há quem diga que os orgânicos São sem beleza e sem peso Mas aqui no assentamento Honda Os orgânicos possuem beleza Peso e preço O pessoal dizia O produto orgânico tem que ser pequeno Feio e caro É mentira que a gente consegue produzir Um produto grande, bonito E o preço, ele às vezes está mais reparado Do que no convencional Todos os alimentos que são colhidos Aqui no assentamento São levados para pontos de vendas específicos É o Cid da Trindade Casa Amarela Os sábados de 5 às 10 da manhã Casa de Casa Forte Os sábados de 5 às 10 da manhã O lado da matriz do Espinheiro Na sexta-feira de 5 às 10 Avenida Beira Rio Também na sexta-feira De 5 às 10 Antigo prédio da Ampla Na quinta-feira De 5 às 10 da manhã Detran De 5 às 10 Também na quinta E no setor de tráfego de táxi Do Detran Também na quinta-feira De manhã De 5 às 10 Sindicato de Servidores Públicos Federais De Pernambuco Também na quinta-feira De 5 às 10 Todo esse cuidado com o solo Gera um retorno significativo Para João A família que nos acompanhou Aqueles que já se foram Mas que estavam dentro do contexto Então Toda essa interação Isso nos gratifica bastante Muito obrigado pela sua participação Sempre muito importante Lembrando que você pode interagir conosco Pelo nosso e-mail PGM Noticiasocampo Arroba gmail.com Tem também o nosso perfil No Instagram Tá aparecendo aí o endereço E o nosso QR Code Onde você vai ser encaminhado Para o nosso canal No YouTube Pega o celular Abre aí Como se você tirar uma foto Aponta Para a tela Aponta para esse código aí Em que você vai ser direcionado Para o nosso canal no YouTube Lá você confere Programas passados O programa de hoje Na íntegra O que a gente está produzindo Para a semana que vem Ou seja, está repleto De coisas bem legais Bem interessantes Para você Que curte o nosso programa Lembrando que a gente tem Um espaço lá também No tribunaonline.com.br Basta clicar lá Na seção Do nosso programa Para acompanhar O que a gente está trazendo aí Todos os domingos Para você Um forte abraço Eu te espero Semana que vem Lembrando 8 horas da manhã Aqui na tela da tribuna Um beijo grande Tchau, tchau Notícias do campo Oferecimento Casa do agricultor Fazendo verde da sua região Tchau, tchau 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 Obrigado.